Eu recebi da produção um desafio para este dia do advogado, para que em dois minutos eu dissesse como melhorar um advogado. Aceito o desafio, eu dividi essa observação em três partes. Primeiro lugar, um advogado se melhora quando não emprega palavras que não existem em nosso idioma. Impagamento não existe, é não pagamento. Improver não existe. Inacolher não existe. Inexigir não existe. Oportunizar, que é muito usado, não existe. Precificar, os economistas que o digam, não existe também. E eu quero dizer quanto a isso de existir ou de não existir, quero fazer uma observação adicional, que deve valer para sempre. Quando se quer saber se uma palavra existe ou não em português, devemos saber o seguinte, que a autoridade para dizer se ela existe ou não é a Academia Brasileira de Letras. Segundo lugar, a Academia Brasileira de Letras resolve essa questão da existência ou não por via do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ou seja, se está lá, existe a palavra. Se não está lá, não existe a palavra. Alguns poderiam dizer, mas o dicionarista A ou B diz que a palavra existe quando o vocabulário ortográfico diz que ela não existe. Então, nós fazemos uma ponderação bastante importante. Os dicionaristas prestam um grande serviço à língua portuguesa. Porém, eles não são a autoridade para definir essa questão. Se entre eles e o vocabulário existe divergência, nós devemos ficar com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Segundo lugar, segunda observação, um advogado se melhora quando chama as coisas pelos nomes que elas têm. O Código Civil não é Estatuto de Direito Substantivo. O Código de Processo Civil não é Diploma de Direito Adjetivo. Código Penal não é Estatuto Repressivo. O Código Penal Militar não é aquilo que um advogado dizia que é o Estatuto Repressivo Castrense. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é Diploma Menorista. A Lei das S.A.s das Sociedades Anônimas não é o que um advogado novo quis inventar dizendo que era o Estatuto do Anonimato. Vejam só. A petição inicial ou inicial, como está no Código de Processo Civil, não é petição de entróito, peça vestibular, peça inaugural, exordial, preambular. Não é nada disso. É apenas inicial ou petição inicial. Mandado de segurança? Para que ser remédio heróico? E mais do que isso, alguns querem dizer o RIT, que é um instituto do direito estrangeiro quando o mandado de segurança é genuinamente nacional. E mais do que isso, alguns ainda querem inventar de maneira errada, escrevem RIT de maneira errada e pronunciam RIT ainda, o que é mais equivocado ainda. E para terminar este aspecto, o STF não precisa ser pretório excelso, não, senhores. Um advogado se melhora quando conhece, por exemplo, a conjugação dos verbos ter, ver, vir e por. Só que eu tenho uma série de compostos do verbo ter. Abster-se, conter, deter, manter, reter. E aí no mundo jurídico nós temos uma série de frases que podem ser complicadas. O policial deteve o bandido, não é deteu o bandido. Os policiais detiveram o bandido e não deteram, hein? Se os policiais detivessem e não se eles detessem, quando os policiais detiverem os bandidos e não quando eles deterem. Segundo lugar, nessa série aqui, o verbo ver, nós temos alguns compostos, antever, prever, rever. E aí nós temos as seguintes frases, o juiz reviu a sentença. Tomem cuidado com o que vão dizer. Os juízes reviram as sentenças. Se o juiz revisse a sentença, não é revê-se, não. Quando o juiz revir a sentença, quando os desembargadores revirem o acórdão. Tomem cuidado com isso aí, portanto. E aí nós temos um terceiro verbo, que é o verbo vir. Esse já é o chegar. Compostos de vir, convir, intervir, bastante comum no processo civil nosso. Reconvir, também bastante comum, sobrevir. Então, o assistente interveio no processo, não é interviu, não. Os assistentes intervieram no processo, não é interviram. Se o réu reconvier no processo, não é se ele reconvir, não. Em continuação, o verbo pôr. Compostos de pôr, uma série enorme. Antepor, apor, depor, expor, opor, pressupor, propor, repor, supor, transpor. E aí os senhores vão verificar, as testemunhas depuseram no processo. Não as testemunhas deporam. Se as testemunhas depusessem no processo. Quando os advogados expuserem a causa com adequação. Se o executado não opuser embargos à execução. Então, vejam, essas são algumas dicas. Não sei se ocupei apenas os dois minutos, mas nós vamos ficar por aqui. E eu quero dizer apenas que a exposição pode durar dois minutos. O aperfeiçoamento real da nossa escrita e da nossa fala pode durar um pouquinho mais. E aí E aí E aí E aí